A gente sabe que a mulher, a mulher, a mulher brasileira, só tem o seu dinheiro no bolso, entendeu? A mulher vai vender tudo bem dente, pra quem não tem bem de novo, só tem uma coisa que vocês tecidos da gente. Rodrigo, só tem uma coisa que vocês querem fazer o cabelo em cima, quem é que dá o dinheiro? Eu. Não é como vocês estão afim de botar aquela unha que se lembora, de paga em gel, só isso é 150, é. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. E tem a manutenção da unha que é mais sessenta e uma vacuna de casa. Música Joga uma roupa suja em casa Hoje eu vim cantar de mim É meu filho? O meu filho é um homem E o meu filho é que eu vi ela Você viu o meu filho? Eu vou ser o meu filho de casa Lá em casa Tem tanta coisa pra fazer Conseguindo eu vou ser Uma hora dessa Não vai ter nada E me dizer na camiseta Só vocês Só vocês Pode beber em paz Depois não vai atrás Eu sei O mal necessário na minha vida O mal necessário O mal necessário O mal necessário na minha vida Depois não vai atrás Marra mesmo O mal necessário na minha vida Com o galinhato O meu filho é um lugar Com o galinhato Se eu me disse Eu sei Com o galinhato Obrigado.